Nádia, muita gente ainda não tem nem conhecimento dessa mudança. Outras pessoas disseram que já ouviram sim falar a respeito da modificação que ocorreu em duas linhas. Na 509, que faz Parque Jurema Shopping, e na 515, que faz São Paulo Shopping. Quanto ao Parque Jurema Shopping, antes passava aqui pela Avenida Principal do Diceu, onde nós nos encontramos agora, e agora deixa esse percurso e passa a trafegar pela Noemendes, que é a conhecida Avenida das Hortas. A linha São Paulo Shopping antes percorria a Jaque Nelson e agora não vai mais percorrer essa avenida. Passa então para cá, para a Avenida Principal do Diceu. São duas mudanças. A Avenida Principal, no caso, não perde nenhuma linha. Foi retirada uma, mas foi colocada outra. Já a Jaque Nelson, quem esperava o ônibus por lá, vai enfrentar dificuldades hoje, porque a linha não vai mais passar por lá. Nós vamos conversar com algumas pessoas, vê então, as pessoas tinham conhecimento dessa modificação. Vocês foram informados, estão sabendo de alguma mudança nas linhas de ônibus aqui do bairro de Diceu? Não, eu não estou sabendo de nada. Por enquanto, não. Normalmente pega qual ônibus, Paulina? É porque eu moro na outra avenida, geralmente eu pego o Parque Jurema. Mas hoje eu perdi e vim para cá. Eu pego o São Cristóvão. O Parque Jurema, inclusive, foi uma das linhas que ocorreu modificação. Pois é, eu não estou sabendo. Estou sabendo agora, através da reportagem. Tá bom, obrigada então. As pessoas vão ter que se adaptar ainda, Nath, ao longo do dia, ao longo da semana, para poder saber então por onde estão sendo esses novos percursos das linhas 509, que é Parque Jurema Shopping e a 515, que é São Paulo Shopping.